Olha, o Bande Cidade de hoje começa mostrando imagens exclusivas de uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal no combate à importação irregular de motocicletas usadas em competições de motocross. Trazidas do Paraguai como contrabando, elas são comuns entre competidores que usam o preço mais em conta como justificativa para burlar as leis brasileiras. A Tibaia, domingo, 21 de fevereiro. Com o auxílio do helicóptero, cerca de 50 agentes cercam uma área na zona rural da cidade, onde acontece um evento de motocross com 200 participantes. Quando o comboio se aproxima, começa o corre-corre. Competidores e proprietários de motos irregulares tentam fugir por estradas de terra. Alguns acabam detidos ali mesmo. Os policiais seguem por trilhas abertas na mata e localizam equipamentos escondidos em meio à vegetação. Localizamos duas motocicletas aqui. No total, 44 motos foram apreendidas por suspeita de importação ilegal. Também houve a localização de duas motos roubadas. Um piloto foi preso por receptação e o organizador do evento levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Foram identificadas também a presença de crianças trabalhando no evento. Seis crianças foram apreendidas no local, foram encaminhadas à delegacia para os seus responsáveis. A questão do evento, ele não tinha as condições de segurança necessárias. Segunda-feira, 22 de fevereiro. Agentes da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo, Federal de Piracicaba e auditores fiscais da Receita Federal saem novamente às ruas. Os alvos, duas revendedoras da região que comercializam motos de alto rendimento. Nesta loja em Sumaré, foram recolhidas 27 motocicletas. De acordo com os investigadores, as notas fiscais não comprovam a origem dos equipamentos que podem ter entrado no país na forma de contrabando. Mesmo o caso dessas outras seis motos encontradas nesta revendedora de Nova Odessa. Essas motos entram via Paraguai, por alguma fronteira terrestre, burlando postos de fiscalização da polícia e da Receita. E depois, utilizando empresas em nome de Laranjas, são utilizadas notas fiscais frias para cobertar o transporte dessas motos até o destino final. Seja uma competição ou seja uma revenda. O proprietário acompanhou a ação e negou o envolvimento com as irregularidades. As motos da gente em propriedade da loja, como pode ver, todas estão certas. As que não foram, que vão ser apreendidas, são motos de clientes que trouxe para manutenção, para o serviço na moto. Então, eu já entrei em contato com praticamente todos eles e eles vão providenciar a documentação. Se tiver a documentação em ordem, eles vão retirar as motos de volta, cada um deles. O senhor não tem relação nenhuma com esse esquema? Nunca tive. A investigação sobre o comércio de motocicletas importadas de maneira fraudulenta começou no ano passado, após uma operação da Receita Federal de São Sebastião, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, na rodovia Presidente Dutra, quando foi apreendida a nota fiscal de uma moto, que estava em situação irregular. Somente no caso das motocicletas apreendidas nesta etapa da operação, a Receita estima um prejuízo de mais de um milhão de reais aos cofres públicos em impostos federais, que deixaram de ser arrecadados. Os investigadores também querem saber quem são os responsáveis pelo contrabando. Nós temos empresas que fabricam motocicletas aqui no Brasil. E se a gente permitir esse tipo de entrada irregular, no limite isso poderia gerar a falência dessas empresas nacionais e o consequente aumento do desemprego aqui no Brasil.